Os nadadores salvadores da cidade da praia, de mar, de quebra-canela e prainha, consideram que não é fácil convencer os banhistas a ter o comportamento correto na praia de mar. Os mesmos apelam melhorias nos materiais de trabalho, bem como a sua manutenção para poderem ser mais eficazes em desempenharem as suas funções. O calor já se faz sentir e cada vez mais pessoas frequentam as praias de mar. Os nadadores salvadores, que vigiam a praia de mar de quebra-canela e prainha, garantem que estas praias estão seguras, visto que contam com a presença de nadadores salvadores e da polícia marítima. Como é sempre, não estou continuando a fazer, não estou a fazer de corpo e alma, então, não estou a fazer de tudo, se te tenta convencer os banhistas a limites máximo de praia, onde a gente tem melhor seguridade e atuação já para salvamentos, que está limitando. Então, a gente faz sempre que a gente trabalha para a gente trabalhar mais na prevenção. Então, é que ela é mais o nosso trabalho. Em termos de banhistas, sempre, sem guardar o flow, é um desafio, a convencer. Como ali na praia, não está a ter de tudo. É bêbaro, é ter acerto de sotos. Então, a gente tem sempre de limites. Vários tipos de pessoas que frequentam a praia. Então, é sempre, quero dizer, é um desafio. A nós também, não só faz parte de resgate na mar. Nós fazemos também trabalho, às vezes, nós estamos ali atentos. Nas pessoas, para que fazemos briga, talvez não está tarde, talvez não está de uma polícia marítima, não está intervendo. As pessoas também podem fazer roubo. Tudo aquilo, então, não está atentos naquela situação lá. E cachorro, bola, jogo de bola, segurança está. O que realmente precisam, conforme os mesmos, são melhores condições de trabalho. Deparamos que alguns degraus das escadas das torres de vigias estão danificados. Tenho necessidade em termos, em todos os materiais. Até de uniformes, até de materiais de salvamento. Tenho materiais, sem dúvida, mas não materiais totalmente eficazes em termos de nível, hoje em dia, aqui no tênis, em termos de praias. Praias turísticas, temos materiais mais eficazes. Nas condições financeiras, ponos seguros, ponos devidamente equipados na praia de mar. Que pessoas, banheças, estão de ano também, não te sentem confiança, confiante para não fazer nosso trabalho na praia de mar. E banheças, não te sentem mais confiança também. Porque se não tem equipamentos que são necessários para o nadador salvador, a gente não está cheio de confiança. A gente não foi nosso trabalho, a gente está perto, mas perto de banhistas. Os nadadores salvadores apelaram aos banhistas a respeitarem a bandeira na praia de mar e a pedir informações, tendo em conta que o mar está em constante mudança e pode apresentar perigo. Aos pais, é pedido que tenham mais atenção aos seus filhos pequenos e a não os deixar abandonados no mar, porque isso cria mais constrangimentos no trabalho do nadador salvador. Pois bem, para evitar constrangimentos não só aos nadadores salvadores, mas também é preciso estar vigilante para evitar tragédias. O cuidado deve ser ainda redobrado mais à frente, já que os alunos vão estar de férias e normalmente há uma maior aglomeração de pessoas nas praias de mar.